Olá pessoas, bom dia, boa tarde, noite. Mais um vídeo aqui, canal Roteio da Vida, Yokai. O vídeo agora é um AF de anime, anime não é da temporada, eu acho. Mas é um anime de longo alcance, um shonenzão. É Shaman King. Shaman King tem me surpreendido muito positivamente ao relembrar um pouco do mangá. Eu não vi a primeira versão do anime, mas eu vi o mangá. E eu subestimei Shaman King, ele tem uma densidade de mensagens. Uma densidade de possibilidades filosóficas bem legal. E essa frase em específico eu gostei, achei bacana, achei bem didática, posso dizer assim. E ela acontece nesse momento aqui, nesse episódio, episódio 30. No comecinho do episódio tem o Yô, Yô Asakura, nosso protagonista principal. E ele fala uma frase bacana e tem esses cataventos bonitinhos que eu achei o máximo também. É exatamente o que ele fala e tal, eu tirei a imagem porque eu acho bonito também. Mas porque eu sempre uso o máximo possível de fidedignidade à circunstância onde a frase foi falada. E a frase que ele fala é a seguinte, é uma frase não tão filosófica, mas é bonita, é singela. E fala do seguinte modo, né? A frase do Yô. A tradução tá meio torta porque o Fonsober é meio ruim. Pelo menos nesse anime, eu vejo as traduções dele como bem meia boca. Mas qual a lógica do negócio aqui? É a seguinte, ter um monte de coisas importantes é algo problemático. É uma coisa de prioridades e privilégios. Principalmente prioridades. Se você tem um monte de coisas, você fica asfixiado, esfocado pela quantidade de importância, de... Pode dizer, de defesa, de manutenção do status quo, do status de mérito. Se você tem muita, mas muita coisa, ela se torna um problema, ela se torna um defeito, ela se torna um calcanhar de Aquiles. Esse é o ponto central. Se você tem apenas uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa pontual, uma coisa singular, é ok. Tem algumas coisas. Mas um monte de coisas, quanto mais a maior quantidade, mais peso elas têm. Esse é o... literalmente mais peso elas têm. Se você tem muito mais território pra defender. É coisa bem territorial mesmo. Eu sou uma pessoa, um indivíduo, tenho aqui uma casa. Minha casa é tranquilo defender. Se eu tenho várias casas, como é que eu defendo várias casas? Eu vou fazer o quê? Ah, eu vou ter que ter um exército. Ah, eu vou ter que ter amigos, vou ter que ter aliados. Vou ter que ter uma circunstância jurídica. Vou ter que ter uma força que trabalhe pra mim. Ou seja, começa a ficar complexo. Quanto mais coisas você tem de defesa, de propriedade pra defender, mais complicado e complexo se torna. Quanto mais complexo se torna, mais frágil pode se tornar a submissão a esse cenário. Só um segundinho aqui que eu vou fazer um negócio rapidão aqui. Antes de terminar essa leitura. Pra cá. Eu faço isso. Rapidão. Dois segundos. Quando você tem uma circunstância de posses materiais objetivas, elas dissolvem a sua identidade. Dão muito mais carga de responsabilidade e muito mais problema no seu cotidiano. Então esse é um ponto X da questão. Outra coisa que também pode ser é uma carga de emoção. Você pode pensar. Ah, eu não tenho território, eu não tenho coisas materiais. Mas você tem muitas emoções que você guarda no coração. Muito rancor, muita tristeza, muitos amores, muitas ansiedades. Tudo em grande quantidade asfixia. Excesso. Você tem que ter um equilíbrio. Então o ponto é. A falta de equilíbrio. A supressão da sua identidade. No caso de ser dissolvida. Pela quantidade de coisas da qual você tem que proteger. Das quais você está vinculado. Pode ser coisas materiais ou coisas... Pode ser até coisas de entendimento. Tipo, ah, eu quero ser um intelectual. Então você vai ter que proteger a racionalidade e o intelecto. Você vai ter que ler infinitos livros. Aprender a fazer infinitos argumentos, infinitos debates. Justificativas a dar... Sem fim. Justificativas ao limite da sua criatividade. Você sempre vai ter um problema nas suas costas. Em vez de você abrir mão do estresse, abrir mão da pressão e do trauma, da sacanagem que é você ter que defender a realidade, defender a existência, ser divino, ser uma entidade de poder. O poder ele vai te asfixiando, entende? Vai te pressionando. Então quando você tem muitas coisas, elas trazem problemas juntos. Ah, eu sou uma pessoa que é gananciosa e possessiva. Vai trazer problema. Eu sou uma pessoa intransigente, conservadora ou muito tradicionalista. Vai trazer problema. Não transformar a imutabilidade, a ausência de maleabilidade, a não flexibilidade, a ser inflexível, traz problema. Então é uma mensagem muito assim, ó. Se você estiver defendendo quantidade, qualquer que seja a quantidade, vai ter responsabilidade vinculada e vai ter, além de responsabilidade, vai ter asfixia devido ao peso que essa coisa vai gerar em você. E você vai ter que carregar. Então muitas coisas é problemático. Se pensar que quer algo, há vezes que terá de jogar fora outro algo. Aí é simples. Se você tem uma coisa que você está protegendo e você deseja outra coisa, se aquilo entrar em conflito, e não tiver como ter uma ausência de controle, ausência de posse, você simplesmente vai ter um puta de um sofrimento. Vou usar um exemplo bem básico aqui. Monogamia. Eu sou monogâmico. Dizendo assim de maneira genérica, né? Não sou que não conselho, mas de maneira bem genérica, alguém é monogâmico. Então você protege a fidelidade, protege o vínculo familiar ao ponto de você não poder se apaixonar de novo. Você não poder ter desejos, ou efetivar desejos românticos, ou físicos, ou dos mais diversos, com outros parceiros. Você está dentro da sua fronteira. Você vai ter que morrer, ou viver a vida inteira, nessa circunstância limítrofe, nessa fronteira asfixiante. Se a sua mulher, ou seu homem, ou marido, ou seu parceiro não te dá mais atração sexual, se está ruim a relação, tem filho, se está desgastado, você não consegue liberar o estresse. Você não consegue se apaixonar, você não consegue sentir prazer em outras relações, em outras, entre aspas, possibilidades emocionais. Porque você está vinculado e preso a algo que tem um peso. E algo que você defende. Se pensar que quer algo, ou quer algo outro, há vezes que terá de jogar fora outro algo. E será que você consegue jogar fora? Ah, eu tenho um emprego, mas isso me prende. Então eu vou ter que jogar fora um emprego pra conseguir outro emprego? Sim. Porque você tem tempo limitado na vida. Mas você poderia ter vários empregos, e se as coisas funcionassem de maneira dinâmica, você poderia trabalhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Trabalhar cinco meses aqui, se demitir, ir pra lá. Trabalhar mais cinco meses ali, se demitir, ir pra cá. Poderia. Sem que necessariamente abandonassem, no sentido de quê? Se você abandonou o emprego, sabe que pode voltar. Na ordem, no sistema atual vigente, se a gente abandonar alguma coisa, alguém supra a vaga, a gente não pode mais ter liberdade pra ter posse daquilo, a gente se torna engessado e delimitado segundo as novas circunstâncias. E ponto final. Então ele causa um sofrimento muito grande. Se mudar a dinâmica trabalhista e ficar flexível, todo mundo puder fazer várias funções e ter uma formação continuada em várias funções, mudar o campo do modo como a gente trabalha no mundo e como o trabalho é exercido, a gente poderia não ter posse sobre o objeto e quando a gente quer ter outro objeto, a gente não perde o que a gente não tem posse porque a gente já não era dono dele. A nossa identidade não estava vinculada a ele. Não era dependente daquele objeto, daquela circunstância anterior. Se a gente materializa e determina a circunstância anterior, se a gente quiser mudar pra uma próxima circunstância, vai ter um preço. E o preço é amargo. E esse é o algo que vai ter que ser jogado fora pra se conquistar algo novo. O que na vigência social é muito corriqueiro, é muito cotidiano, é muito normal e é muito brutal. Você se sente mal o tempo inteiro porque está preso a infinitas grilhões, correntes. Você está vinculado e refém da realidade. Ponto final. Todo mundo tem ansiedade, tem crises existenciais, tem raiva, rancor, porque está sendo violentado pelo como a realidade funciona socialmente falando. Socialmente falando. Então tem esse ponto. A coisa importante, segundo o Uyo, a Sakura, é o coração. A coisa importante é o coração. É uma frase difícil de entender, porque primeiro, você vai voltando aqui do início. Você tem uma quantidade grande, é problemático, porque a quantidade grande ela te limita à liberdade e às possibilidades. E força você a ficar sempre defendendo território, defendendo a cerca, e ficar preso no lugar. No lugar onde você nasceu ou criou em volta, né? Naquele lugar ali. Se pensar que quer algo, você terá que jogar outro fora outro algo. Ou seja, se você quiser sair do seu território, você vai ter que ir para o vento, ir para a incontrolável, buscar o não certo, o incoerente, o não afável, o não seguro. Você vai para a insegurança plena. Mas pode ser que você ganhe outra coisa no lugar de abandonar alguma coisa. Ok. Mas a coisa central, a coisa mais importante é o coração. É o desejo, é o vínculo. É a sua sanidade, é o seu sentimento puro. É o seu amor, é a sua natureza. É a sua inspiração. É a sua felicidade. Resumindo, é a sua felicidade. Sentimento de felicidade. Onde você está feliz? A coisa importante é isso. Ah, meu relacionamento não está bom. Você está infeliz nele? A coisa importante é o coração, buscar a felicidade. Ah, você está infeliz no seu trabalho? A coisa importante é o coração, buscar a felicidade. Ah, você está infeliz na sua família? A coisa importante é o coração, buscar a felicidade. Esse é o objetivo último. É o objetivo de você desvincular-se do seu território, das coisas que te oprimem, das coisas que te causam problemas, que te causam peso e te asfixiam. E seguir rumo ao vento, seguir rumo ao horizonte. A coisa importante é o coração. É o núcleo, é o centro, é a alma, é a essência, é o significado pleno. É o coração. E o coração é aquilo que te guia. Não o cérebro, não a ganância, não o controle, não a segurança. Mas sim a felicidade. A plenitude existencial. É um tanto espiritualista. É bem espiritualista. Então, a liberdade espiritual, a liberdade moral, a liberdade intelectual, é uma coisa que eu particularmente prezo demais. A minha liberdade intelectual de raciocínio, uma coisa que eu uso como o meu norte de coração, eu não funciono tão bem emocionalmente, eu sou imaturo emocionalmente, não funciona tão bem socialmente, no sentido de que eu sou antissocial e também que eu sou todo travado nas regras do sistema social. Eu lido mais ou menos com isso, mas eu não sou competente, por exemplo, para transformar a realidade. Mas a minha mentalidade, o meu intelecto, a minha reflexão, ela sempre foi livre demais. Tanto é que todos os vídeos aqui são estritamente abstratos. A porcentagem maior de cada conteúdo aqui é abstrato. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o quê? Com o meu coração. O mais importante para mim é o meu coração. O meu coração como a minha felicidade, a minha felicidade como a minha liberdade, a minha liberdade no meu pensamento livre pela existência. É isso. É a minha lógica. É a minha afinidade. Eu sincronizo muito com o Iô. O Asakuro, o Iô Asakuro. Eu sincronizo muito com ele. A filosofia de vida dele é muito próxima da minha. Eu gosto muito dele como protagonista. Então, é uma frase bacana. Eu não sei se eu peguei direitinho aqui. Eu vou ler vídeo novo no anime para ver se não tem nada de errado na tradução que eu fiz ou se eu escrevo alguma coisa errada porque a tradução está bem ruinzinha. Mas eu acho que o Fonsu Bertrand também está comendo bola. Então, está meio estranha a tradução dessa anime. Mas tudo bem. Paciência. Perdoa, logicamente. Estou ganho de graça que estou reclamando só por aqui mesmo. Mas nada contra. Aliás, agradeço demais para o Fonsu Bertrand já fazendo. Senão eu estaria vendo alguma outra fonte. Talvez pior. Talvez melhor. Não me interessa. Mas o ponto é agradeço pelo trabalho. Mas enfim. Eu gostei bastante da frase. E o anime está bacana. Está bem bacana, Shaman King. Agradecendo muito mais do que eu imaginei a história e o contexto do anime. Eu achei que o anime é muito maduro. Muito mais maduro do que eu achava que era. Então, bem bacana. E eu gostei da frase. Depois tem outra frase que eu peguei também. Que é a seguida já. Que é de outro personagem. Que é muito bom também. É muito legal. Também de Shaman King. Então é isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Sigam os seus corações. Sigam a felicidade. E isso é importante, tá? E se livrem do peso. Da responsabilidade. E das pressões. Hierárquicas de domínio e controle. Tá bom? Então é isso aí. Falou galera. Até mais.